Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Abertura Abertura Eu vou dar uma olhada. Vê se acha um pouco fraco. Te espera aqui. Precisarei de uma carga. Ice, por aqui. Me dê um impulso. Abertura Encontrei uma passagem. Estou verificando. Abertura 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 Fiquem aí. Acho que encontrei algo. Abertura 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 Rice, verifiquem a caverna ali embaixo. A CIDADE NO BRASIL Mix, encontrei o sinal, vou verificar. Não sei o que aconteceu, mas o sinal parou de transmitir. Ah não, você tem que ver isso. Estão indo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.